Apertar um botão foi o marco para encerrar anos precários de abastecimento de água no município de Marituba, especialmente no bairro de Beija-Flor, que cresceu muito além da capacidade do seu único poço. Ter acesso à água de qualidade, acesso a um direito. E neste momento em que todos nós estamos unidos no combate ao coronavírus, é fundamental as medidas de precaução, medidas de higiene. E claro, higiene e precaução necessitam de água. O novo sistema tem o poço antigo, reformado, e mais outros dois poços de 270 metros de profundidade, além de duas caixas d'água com capacidade para abastecer 40 mil pessoas. E poderia ser ainda mais gente. Com este reservatório, nós passaremos inclusive não apenas a estar preparado para o hoje, mas permitindo com que a expansão da rede possa ser feita a partir do reservatório que ora está instalado, que atende a demanda de hoje, mas permite com que haja uma expansão para novos domicílios e novas famílias beneficiadas. Então nós estamos indo buscar atrás da população que queira passar para a gente, para a gente poder colocar plena carga aí. Quem sabe a gente já faz uma segunda etapa para ampliar agora aqui. Duas caixas d'água, 24 quilômetros de rede de distribuição de água e mais 2 mil ligações domiciliares. Melhorou para quem já era atendido e ainda mais para quem só agora vai passar a receber água da Cozampa. A pessoa vai receber uma água com qualidade dentro das normas do padrão técnico que é necessário para a água de abastecimento público. A pessoa vai receber uma água com qualidade dentro das normas do padrão técnico de água e mais 3 mil ligações domiciliares. A pessoa vai receber uma água com qualidade dentro das normas do padrão técnico de água e mais 3 mil ligações domiciliares. A pessoa vai receber uma água com qualidade dentro das normas do padrão técnico de água e mais 3 mil ligações domiciliares.